A seleção brasileira venceu o Equador, mas num futebol muito pequeno, o Rodrigo chutou, a bola desviou, entrou uma bola de fora de área, do mais nada, o Brasil quase não ameaçou o Equador, então precisa melhorar muito. A gente esperava muito do Luiz Henrique, que era uma aposta, um destaque aí do Botafogo, mas não conseguiu jogar, estava muito bem marcado, mas eu acho os jogadores muito distantes, e também a falta de velocidade. Pra frente vai ter jogos difíceis, vai pegar altitude, precisa dar uma chacoalhada, o Dorival precisa dar uma chacoalhada, porque tá difícil. Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal pra ajudar, e créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. O Equador empatou com a Colômbia de 0x0. A questão que você colocou dos pontos, eu acho que são processos, tudo são processos. Mas não tá lento, Mansur? Não, gente. Porque assim, o Dorival teve 30 dias durante a Copa América pra treinar os jogadores, foram 6 jogos. Eles se distanciam 2, 3 meses, eles vão pros clubes, eles têm outros estímulos, eles se reão. Mas é uma rotina de seleção, né? É por isso, esse é o ponto. O Equador que tava em campo hoje, pega a eliminatória do Equador. O Equador perdeu de 1x0 pra Argentina, o Equador ganhou do Uruguai de 2x1, o Equador empatou com a Colômbia de 0x0. Pra pegar três times que estão se destacando no cenário sul-americano. A realidade do jogo de seleções é essa. É de dificuldade de implantar processos, modelos. Por isso que não tem uma imposição de um lado sobre o outro. O mundo do futebol de seleções é da dificuldade, da igualdade, das vitórias magras. Não significa que tá tudo certo, que tá tudo resolvido, que a seleção vai ser espetacular. A gente não tem essas sinalizações ainda. O segundo tempo da seleção, quando pressionada, me assusta. Agora, o primeiro tempo, pra mim, eu insisto, ela parecia uma seleção que apresentava uma ideia de jogo, que, evoluindo na execução dela... Como se fosse uma base mínima... Uma base pra você, um pilar pra você evoluir. Então, eu acho, o André, pra mim, qualificou a saída. Aliás, inclusive, encontrando alguns passes que quebravam linha de marca, encontravam janelas entre volantes, por vezes, encontravam espaços pra uma metida de bola. Até mais do que eu imaginava, eu sempre vi o André como um jogo mais curto do que um jogo mais de profundidade. E acho que... Agora, aí quais são as questões que, dentro desse modelo, você precisa evoluir? Uma delas, pra mim, é clara e eu concordo. Acho que a sua pergunta toca num ponto essencial. As aproximações que o Brasil consegue gerar por dentro, ele precisa gerar também pros pontas não terem um jogo muito travado. Tá muito claro, né? Sabe qual é a sensação, por vezes? Que você pega os três homens que fazem a saída de bola, mais os pontas, eles fazem um perímetro de jogo em que eles ficam demarcando um limite e por dentro as coisas acontecem. Mas você precisa colocar esses homens de fora no jogo também. Porque eles são jogadores muito criativos. O Vini tem uma questão, eu acho, de uma ansiedade dele por render na seleção, que talvez esteja atrapalhando. Mesmo quando, dadas as dificuldades coletivas, acho que ele pode apresentar individualmente mais. O Luiz Henrique, eu acho que foi hoje uma questão um pouco diferente. Eu me lembro de poucos momentos do jogo em que o Luiz Henrique pegou a bola partindo para o marcador. Eu vi ele muito de costas. Eu lembro de uma que ele levou para o fundo, né? Aquele cruz. Mas muitas vezes ele mal posicionado e entrega a marcação. Ele de costas está travando a bola, precisando girar. Então, não foi... E enfrentou hoje um nível... E aí é outra questão do futebol de seleções. Ele enfrentou dois marcadores de altíssimo nível. Sim. Né? De altíssimo nível. Que dificultou realmente para ele fazer um jogo melhor. E o Leverkusen. Então, você está diante de um nível de... É por isso que a gente sempre... E não estou dizendo aqui, de novo, que o Luiz Henrique não serve para a seleção brasileira. Ao contrário. E ele, em específico, é a primeira convocação. Mas é por isso que a gente sempre fala. Quando vai comparar jogador que está se destacando fora, jogador que está se destacando no Brasil, o nível do enfrentamento é diferente. Claramente. Ele é diferente. Então, eu acho que tudo são processos. Não vai surgir uma seleção que vai florescer um futebol fantástico e solto tão rapidamente, porque não é assim no mundo de seleções. Não é assim. Você vai contar nos dedos. Pega hoje mesmo, assim, o que foi o... O que tem sido os jogos das seleções europeias. A Espanha não conseguiu furar. A Espanha campeã da Eero, poucos meses, poucas semanas depois da Eero, não conseguiu furar o bloqueio da Sérvia. A França, maior produtora de talentos, continua com a sua dificuldade coletiva, perdeu para uma Itália, que é uma Itália que vai fazendo altos e baixos ao longo do processo. É essa a realidade do futebol de seleções. Então, é que é natural. Eu entendo, assim, a gente olha a seleção brasileira, a gente está sempre naquela expectativa de que precisa surgir um futebol que nos remeta às nossas melhores memórias afetivas. Mas não é simples de acontecer. Claro que não. Nem é essa, né? Eu nem sou um saudosista a ponto de... Nossa, nós temos que atropelar todos os ativistas. Você sabe o quanto eu digo aqui que o futebol de seleções é equilibrado, os detalhes fazem muitas vezes um time passar ou não.